e eu fala galera Microsoft na área nos trazendo para vocês o mais um vídeo aqui mano de Forza Horizon 5 online no copa arrancadão e o copa arrancadão de hoje é como é só alemão só alemão hoje em Eita só alemão vamos ver os copos arrancados mano metinha de like de hoje 2350 meu amigo Euclai camarada gente fina você pega ou passa Euclai vai pegar o passa no outro eu passei nessa aqui eu vou passar também vai passar também Tonhão você acaba Tonhão esse Antônio é novo né esse aí é o Antônio novo manda salvei Tonhão rapaziada esse Tonhão aí é Tonhinho é o fake é o fake é nóis mano salva um aí para você viu seja bem-vindo Tonhinho é pós-Taycan Turbo S tá ó aí tá vendo que lá e como é que você se ferra tá vendo podia ver um áudio r8 daí né não veio um áudio rs6 avante tá bom tá bom tá bom ele é bom ele é ruim não filha já dá para botar um do jz pelo menos já dá para botar um do jz vai vendo dá que esponja meu camarada eu juninho gameplay não desculpa não fales nossa mas vazu 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 f2M Totos EM Totos olha só que delícia adora Você pega ou passa, nego? Eu vou pegar, mano. Vai pegar? AMG CLK GTR, tá? Ui, que delícia. É, agora se você vai aguentar, eu já não sei. Ah, aguento grosso. Oi, delícia. Não fica falando esses trem, não, viu? Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Biel! Eu. Como é que você tá, meu tomador de no squeak? Tá bom. Você pega ou passa, nego? Eu passo. Você passa, Geis? RS 4 Avanti, 2001, tá? Fechou. Ó, peraí. Ô, meu Deus do céu. Eu botei RS 4 Avanti, onde é que é RS 4 Avanti? Peraí. Peraí, que eu sou certo pelo certo. RS 4 Avanti, lembra, é da áudio. E você, Biel, vai de BMW Z3M Coupé, tá? Embaixo... É. Eu não sei se foi muito boa a escolha ou não, mas... Assim, né? Cada um com suas escolhas, né? Cada um com suas escolhas. Guiminha! Meu amor. Fala, tô. Como é que você tá? Cara, eu vou... Ai, vou passar. Já sim, você nem viu. Ah, você tá girando ainda? Só perguntei como é que você tá. Mas o que vem é fácil. Aí, cara, nem responde como é que tá, velho. Olha o que tá. Tá bem, tá bem. Tá bem, tá. Então, beleza. Mas você vai... Eu tô emocionado. Vai passar mesmo? Tem certeza? Passa. O carro vale 1 milhão e 800 mil. Você quer que passa mesmo? Você pode tá blefando também, né? Não é. Eu sou jogador de pôrker. Eu posso tá como não. Eu estou falando a verdade. O carro vale 1 milhão e 800 mil. Eu passo. Vai passar? Aham. Certeza? Absoluta. Black Lion. Hã? O Black Lion vai de Bugatti. Tô brincando. Vai não. Vai de Auto Union Type D. Graças a Deus, velho. Você pode tá blefando. Ele foi certinho, velho. É, tio. Vale 1 milhão e 800 mil. Não menti, não. É bom ou não é, aí eu já disse que é isso. Fala comigo, Zix. Oba. Como é que você tá? Eu xinguei o palavrão Zix hoje, mano. Nem conheço o Zix direito. E o carro do Gui, mano, filho. E o meu carro. É, o que tem o carro do Gui. Eu dormi no ponto, velho. Que isso? Eu dormi no ponto, mano. Pera aí. Deixa eu pegar aqui de novo pra eu ver qual que era um abaixo do Auto Union aqui. Porscheira 911. Turbo. Confio, filho. Pera aí que você vai ver agora. Aqui, ó. Nossa, mano. Ele veio de M3 2008, velho. Ô, Deus. Nossa. Nossa. Tchau, obrigado. Só no turnal que sabe. Tá valendo. Eu não sei se turnar mesmo. Ah, então deu bom. Vamos lá, Zix. Ô, mano. Hoje eu cinguei o Zix. Um palavrão, tadinho. Nem conhecia direito. Desculpa, viu, Zix. Perdão. Saiu sem querer. Você pega ou você passa, Zix? Ai, meu Deus do céu. Eu vou pegar. Pega não, moço. Dá pra mim. Dei. Ou não, vou pegar. Porsche 918, Spider. Aí, 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 aí. Aí, aí, aí. Ei, ei. Que palhaçadeira. Você pode me xingar quando você quiser, Maicon. Nossa, mano. Aí é pesado, viu? E Alisson, meu amor. Delicinho. Vamos lá pela paixão. Ah, aí. Meu todinho. Ô, velho. Ô, Alisson, velho. Olha o meu dia quando ele fala desse jeito, velho. Vamos lá, nego. Esse aqui já foi. Você pega ou você passa, Alisson? Eu pego. Ó, Audi RS5 Coupé, tá? Audi RS5 Coupé? Isso. Coupé. Beleza. Agora é eu, né? Não tem mais nada. Meu Deus. O Gugu Gaifei de tal. O Gugu Gaifei de tal. É o 2018, né, Maicon? Eu nem vi, mano. Esse aqui já veio. Esse aqui. É o RS5 Coupé. Veio pro menino a MG CLK GTR. Pra mim veio a MG CLK Forge Edition. Rola ou não, né? Não, não. A M8 tá com o Guima. O Z4. M3, 2008. É. A M3 tá com o Guima. O Z4 também tá com o menino aí. E eu fui de RS7 Sportback. Ô, meu Deus do céu. É. É. Me lasquei. Pode trocar tudo no carro? Pode trocar tudo. Fala o que quiser aí. Eu vou. Vou lá, galera. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Partiu. É, galerinha. Estamos aqui de volta. Pesadão. Os carros já estão todos aqui. Vamos começar, então, com Antônio versus Dark Esponja. Eita. Taycan versus... AMG CLK. GTR. Tem até sobrenome bagunhão. Agora eu quero ver. Vamos lá. Preparados? Um. Dois. Três. Ai, já coração. Eita, mano. É, o carro do Tonhão tá passeando. Olha o cara ali voando. Patrocina o cara voando ali. Eu nem olhei muito pra corrida. Eu vi pro cara voando. Vamos lá. Eu caí. Tá bem, Caí? Tá bem, né? É, eu caí, mas tô bem. Tá bem. Eu caí versus Guima. Vai lá, Guima. Tem um RS6 ali esperando você. Eu acho que tem uma M3 aqui. É, tá. Tá, velho. Audi versus BM. Quem que vai? Não sei. Deixa aí nos comentários. Um, dois, três. Ai, já coração. A RS6 tentando brigar, mas não dá conta. Mas não dá conta, Moisés. Que engraça. É, velho. Ah, não. Se eu ganho isso aqui, vai ser sacanagem. BMW. Se ganhar, vai ser banido a SM3 daqui, viu? Que é a SM3. Sim, aí não começa. SM3 aí tá muito cheio de nove horinhas. Não começa. Tá, ó. Ó, temos mais um Audi versus BM. Será que vai ganhar a BM de novo? Vamos lá. Um, dois, três. Valendo vaga na semifinal aí. Eita, RS2 agora puxou, hein? Puxou. Jogou o que sabe, mas vai dar biel. Deu biel, hein? Não, deu biel aqui pra mim. Deu biel pra mim. Olha aí o palavrão. Olha aí o palavrão. E Alisson versus Black Lion. Eita, o Black Lion de charutão. Altonio. Altonio. Antônio. Altonio. Altonio contra um RS5. Nossa, graças a Deus que eu não peguei esse charutão. Vamos lá, preparados? Um, dois, três. Ah, já... Eita preula. Puxa, pra mim é raja de uma pessoa só, ó. Tá invisível. Não, é raja de uma pessoa só mesmo. Que o cara do Altonio tá dando um rolêzão cabulosos aqui, tá ligado? Só um rolê, mano. Nossa, eu vou contra o Zix, mano. Nossa. Sério isso? Você vai de F. Sério isso? Você não tá aparecendo pra mim. Ah, agora apareceu. Amém, véi. Olha isso, produção. Me ajuda aí, véi. 918 Spider. Não, parei de chorar. Vai, Gui, mano. Conta aí. Um, dois, três. Tem nem o que fazer, mano. Quem ganhou? Tem nem o que fazer. Vai, 918 aí. É, pra mim tá invisível também. Pode ter dois, pode ter... Eu posso ter três dois JZ aqui, que não vai não, meu. Sacanagem. Olha, ir buscando de volta, olha. É, aqui agora... Aí também não, né? Aí também não. Aí também não, né? Aí também não, né, coração? Tô, mas já pensou. Ah, já pensou. É o quê? Três, dois, JZ? Uns quatro, né? Nossa, não. Três, dois, JZ? Vai, dois no... Dois do um do lado do outro, igual eu tô em mil, e o outro no meio, igual o Lotus Elise, tá ligado? Eu acho que ia ser maneiro. Hum, porra. Machucou, cara. Convidei. Oi, machucou? Quer sair voando também. É, vamos lá. Quem que ganharam aqui? Dark Esponja versus Biel. Não, é o Biel, né, não? O Biel perdeu. O Biel ganhou, é, vai, Biel. Não, é o Guima. É o Guima? É, é. É, depois é o Biel. Eu também ganhei. É, depois tem eu ainda. Então, beleza. Aí não, agora vai os três ali depois, valendo uma vaga. Preparados? Alguém ganhou. Valendo uma vaga na final, hein? Um, dois, três. Ai, de acoração, você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Vai dar, vai dar Guima, vai dar Guima. Aí, não sei. Deu bem. Ô, mano, pra mim, deu Guima no finalzinho, velho. É, eu, eu. Eu vi, eu vi você passando, mano, mas eu acho que você não chegou na ponta, não. Vamos lá, vamos no OMT, vai. Volta lá. OMT, OMT. Vai descendo, Guima, ou vai voltar? Não, subindo, descendo, descendo. Vai, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Pode voltar lá. Volta onde, filho? Isso, onde é que o Dark tá indo? Vocês estão comendo arroz e feijão hoje, não? Parece que tá com raciocínio lento. Ué, mas aí, pra cá é subindo. Aí, ó. Então, descendo, então, é isso que eu falei. O quê? Mas é subindo. Não, aqui, onde é que você tá, desce, né, não, meu ser humaninho? Não, é que sobe, ó, aí. É que sobe. Aí, pra mim, desce. Pra mim, desce. Vamos lá. É, preparados? Vou contar, hein. Um, dois, três. Ah, já, coração. Lá vem. Agora eu quero ver quem é que vai vir. Agora já era. Agora largou bem. Largou bem. É, pra mim, passou a migir. É, já era, Guimar. Largador mal. Largou mal, deixou a final. Largou mal, não ficou na final. Vamos lá, agora, os últimos três. Biel versus Ix versus Alisson. Eita, nossa senhora. Racha de três. Você pode racha de quatro, Guimar? Eita. Não, por que que nós... Não, Mike, mas deixa eu te falar um negócio que... Se eu passo... Ó, não, esquece. Ah, então beleza. Perdeu, perdeu o time, perdeu o time. Eu só tô falando que o racha aqui é de três. Eu acho que o Guimar gosta de rachar de quatro, eu tenho quase certeza. Jamais. Vou botar um pouquinho pra trás aí, Vixi. Tá na tal, um pouquinho na frente. Não, vou botar um pouquinho pra trás, Vixi. Aí, ó, o Guimar está aí, querendo. A polícia, porque aqui é xerinha, tá? Aqui não rouba nada. Vamos lá, então. Um, dois, três. Ai, gente, o coração, 918 indo pra final. Tranquilo aí, calma. Ô, mano, essa 918, ela é muito roubada, velho. Ela é muito roubada. Hã? O bagulho é um V8 híbrido. É, agora... 1.800 Nm de torque. Agora eu quero ver. Valendo vaga... Valendo vaga, não. Valendo campeonato. 918 versus Dark Sponge, AMG, CLK... GTR, diz ele. Não pode deixar o GTR pra trás. Vamos lá. Bom, quem vai ganhar? Não sei. Um, dois, três. Ai, já... Nossa senhora, olha essa 918, mano. Não tem base. Brindeando com a parraca, não. Primeiro copo arrancadão, Zix. Aí, depois do xingamento que eu te xinguei, deu certinho. Ah, é. Deu só, deu só. O Zix é o agro boy lá da... É. É o que eu quero dizer. É o chorão. É isso aí, mano. Já deixa seu joinha, te inscreve no canal. O Zix é o... Tá ligado? Tamo junto. Valeu!